Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso Raul Matsuyama, que se dirige para mais uma ocorrência em nossa cidade. Raul Matsuyama. Bom, Marconi, são imagens da RJ116, eu me dirijo para a 151DP. E as informações são que três elementos que moram na parte alta de Olaria foram abordados dirigindo o veículo Uno. Isso próximo a Duas Pedras, no Curral do Sal, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. E a partir dessa abordagem foi descoberto que os mesmos estavam com uma grande quantidade de cocaína e intencionavam levar essas cargas de cocaína para serem distribuídas no alto do floresta. Isso no distrito de Conselheiro Paulino, ou seja, lado oposto do bairro de Olaria. Situação nova em nosso município, onde traficantes abastecem pontos de venda de drogas. Os três indivíduos já foram identificados. O primeiro é o Felipe de Almeida Quimas, que tem 20 anos. O segundo é o Anderson Silva Marques, também de 20 anos. E por último, o Michel Manuel Neves Peralta, que é o mais velho, tem 31 anos. Eles estão aqui prestando esclarecimentos à autoridade policial, ao delegado da 151DP, e estavam aí com uma grande quantidade de drogas. O total dessa droga, Marconi, é de 217 papelotes de cocaína. Droga essa que, pela informação desses indivíduos, estava sendo levada para o bairro Alto do Floresta, e vinha do bairro de Olaria. Nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. O portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nova voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.